Hoje eu vim fazer o primeiro vídeo de recebidos aqui no canal, tô muito feliz. E eu queria mostrar pra vocês, né, o que a New Chic mandou pra mim, que é um site da China. Gente, eu estou completamente encantada com o site. Já conheci antes deles me mandarem, então quando eles entrarem em contato comigo, eu fiquei louca, porque, gente, quem não gosta de fazer comprinhas na China? Eu amo e eu decidi compartilhar com vocês, mostrar pra vocês o que eu recebi. Então não saia daí, você que chegou agora já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Tem muita gente falando que não tá recebendo notificação dos meus vídeos quando eu posto um vídeo novo. Então é só você clicar nesse sininho que tá aqui embaixo, que você consegue, sempre que eu mandar um vídeo novo, vocês recebem essa notificação. O que eu achei legal nesse site, meninas? Eu vou deixar até o link deles aqui pra vocês, aqui embaixo. Eu achei interessante porque quando eu compro do AliExpress ou do Ebay, não sei se vocês conhecem, demora uns 60, 90 dias. Até 120, dependendo do produto. Eu já pedi uma vez que eu fiquei, ó, esperando. E realmente a New Chic também, gente, não é de um dia pro outro, mas eu recebi com 60 dias, então eu achei que foi bem rápido. Quando os produtos vieram, gente, eu achei um capricho deles, vieram embaladinhos no pacotinho. Com essa espuminha aqui, pra não estragar o produto. Como eu ganhei maquiagem, então isso é importante, né, porque às vezes o produto é frágil e veio bem embaladinho. New Chic, vocês estão de parabéns. E eu vou mostrar pra vocês. Eles me mandaram outro pacote, mas ainda não chegou. Quando chegar, eu mostro lá no Insta pra vocês. Pra você que ainda não me segue no Insta, eu vou deixar aqui embaixo. É Monique Risse, muito fácil. É o mesmo nome aqui do canal. Me segue lá, que chegando a 10 mil inscritos a gente vai ter sorteio, gente. Eu vou fazer um desapego que vai até virar vídeo, tá? De acessórios, bolsa, tudo pra vocês. E vamos ao que interessa. O primeiro item que eu gostaria de mostrar foi estes cílios. Gente, é uma caixinha cheia de cílios. Postiço. Meninas, vem 10 pares de cílios. Bem preenchidos do estilo que eu gosto. Quando eu usar, eu conto pra vocês o que eu achei. O segundo item que eu vou mostrar pra vocês foi uma caneta corretivo, que é pra passar nessa região aqui. Ou em uma espinha. E ele custou R$9,90. Foi um corretivo, eu achei o preço ok. R$10,00, né meninas, pra um corretivo de caneta. Eu acho que esses corretivos de caneta duram bastante. Olha que embalagem fofa. Lindinho. Embalagem muito bonitinha. E vamos ver se cobre. Meninas, tem uma textura muito boa. Vamos ver se vocês conseguem ver. Gostei. Vamos ver na pele, né? Obrigada, New Chic. Muito obrigada. Um batonzinho que eu confesso que eu não gostei muito da cor. Meninas, embora tenha sido recebidos, né? Produtos que eu ganhei. Eu não vou falar... Nunca vocês vão me ver falando mentira aqui pra vocês. Que algo é bom, sendo que não é. Então, assim... Eu realmente vou falar a verdade. Porque não adianta eu falar que eu gostei, que é lindo e maravilhoso. Vocês vão pedir. Aí o negócio chega lá e não é bom. Vocês vão me detonar. Vai falar, nossa... Monique falou mentira pra gente. Não é isso que eu quero. Este batom... Eu achei que ele era mate. Aí já é um problema... Da pessoa, né? Já é uma deficiência da pessoa que pediu errado. Mas tudo bem. Porque assim, gente... A New Chic me manda um valor. Eu escolho os produtos. E eles me enviam os produtos. Então, eu escolhi. Eu comprei. Comprei errado, né? Na verdade, eu acho. Este é o batom. Ele é bem pigmentado a cor. Só que, gente... Ele é cremoso. Não é um batom mate. Eu não gostei muito da cor. E ele foi R$11,00. Eu achei caro. É um batom caro. Mas a notícia bombástica pra vocês... É que vocês comprando... Vocês têm 15% de desconto. Todas as minhas seguidoras inscritas aqui no canal... Vão ter esse desconto. Que fica aqui no box de informação. Eu vou deixar o link pra vocês. Tá, meninas. O que que eu não gostei muito? Da cor. Mas pode ser que vocês acertem. E a embalagem, gente. A embalagem é meio pobrinha, né? Quem nunca comprou um produto pela embalagem? Eu sempre, gente. Sempre, sempre. Então, até agora, o produto que eu dou um 5... É esse batom. Gente, fiquei apaixonada com essa paleta de sombra. O que que eu achei legal nela? Essa paletinha... São cores mate. Olha que lindo, gente. Eu achei maravilhosa essas cores. Tem algumas cintilantes, mas a maioria é mate. Gente, o preço dessa paleta é maravilhosa. R$22,00. Só que vocês com 15% de desconto vão pagar mais barato, gente. Sabe o que eu achei mais legal? Que ela não é aquelas paletas gigantes que pra você viajar você não consegue levar. Ela é pequena, gente. Ela cabe na bolsa. Eu achei sensacional. Quando eu for fazer uma viagem, você tem todas as cores aqui pra você fazer uma make arrasadora. Tanto pro dia quanto pra noite. Então, New Chic, amei. Tô encantada com essa paleta. Gente, muito linda, né? E o preço muito bom também. Apaixonada. Meninas, aproveita e 15% de desconto é muito bom. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve que eu vou mostrar o último item. E mais um brinde de uma outra loja que eu quero mostrar pra vocês. Só que eu vou continuar se você se inscrever, se você deixar seu like, tá, gente? É muito importante pra mim. Queria agradecer a todos vocês que já estão inscritos aqui no canal. E... Então, vamos lá. Gente, o meu xodó que a New Chic mandou pra mim, que eu tô assim... Doida pra usar, gente. Não consegui usar. Por quê? Eu tenho que fazer o vídeo pra vocês antes, gente. Eu considero vocês como se fossem minhas amigas. Então, eu preciso mostrar antes de usar. Porque eu quero compartilhar isso com vocês. Poxa vida, gente. É o primeiro recebido do canal. Então, assim... Não, muito feliz. Mas é sinal de que é um trabalho que tá sendo reconhecido. Não seria nada de mim se não fossem vocês, tá, meninas? Vocês são muito importantes pra mim aqui no canal. Eu gosto muito de conversar com vocês. Eu respondo todos os comentários. Eu faço o possível e o impossível pra responder todo mundo, tá? E, assim... Vocês moram no meu coração. Vocês são muito fofas. E, gente, então vamos lá. Eu tô apaixonada. Eu queria dormir abraçada com esses pincéis. Olha esse kit de pincéis. Gente, ele foi R$29, tá? Eu comprei em dólar, mas eu já tô... Convertendo pra vocês. Pra vocês verem o valor. Gente, é... Vamos mostrar. Olha isso, gente. Vem embaladinho. Gente, é muito macio. Super macio esses pincéis. Na verdade, meninas, eu nem sei pra que que servem todos. Eu vou ter que aprender. Mas, assim... Eu tô encantada. Os pincéis são lindos. Gente, vem em 10 pincéis. Tem várias cores lá no site. Vocês podem escolher. Escolher esse roxinho que eu achei lindo. E, gente, pensem. Um kit por R$29. Não tem frete. E ainda, meninas... Vocês vão ter 15% de desconto. Meninas, deixem aqui nos comentários como que eu uso esses pincéis. Eu sei que tem alguns pra base, pra contorno. Mas o resto eu não sei. Então, se vocês puderem me ajudar, deixem nos comentários aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição o link dos produtos pra vocês entrarem, darem uma olhada. Quem não conhece o site da New Chic, entra lá agora pra vocês verem quantas coisas lindas que tem, gente. E, igual eu falei, não demorou pra chegar pra mim. Não sei pra vocês, porque depende muito da região, né, meninas? De onde vocês estão e tudo mais. Mas eu indico, tá? Amei. Desses itens todos, os que eu mais gostei, foram os pincéis e a paleta. Vai chegar pra mim ainda uma paleta de pó facial. Com várias cores de pó. Aí eu mostro lá no Stories, no Instagram, pra vocês. New Chic, muito obrigada de novo. Adorei muito. Meninas, esses foram meus recebidos da New Chic. E eu queria mostrar pra vocês um produtinho que eu recebi da Romantica Lingerie. A Romantica Lingerie é uma loja de lingerie, óbvio. Ela fica em contagem aqui, próximo a Belo Horizonte. E, meninas, só tem peça linda, maravilhosa. Eu já era cliente, vou continuar cliente sempre. E ela me mandou um produtinho, que é um sutiã super, hiper, ultra confortável pra eu testar. Já experimentei, amei. Gente, eu percebi que ele não marca na roupa, que isso é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês. Franciele, lindona, muito obrigada. Eu adorei. Meninos, o interessante da Romantica Lingerie é que eles fazem chá de lingerie. Além de fazer o chá de lingerie, eles trabalham com peças plus size. Lingerie, moda praia, tem muita coisa linda, maravilhosa. Toda vez que eu vou lá, ou que eu entro no Insta deles, eu fico louca com as peças. Eu vou deixar o Insta pra vocês conferirem, né? E, meninas, esse foi o sutiã. É um sutiã preto. Tá, e vocês me falam, ah, Monique, não tem nada demais. Tem, meninas. Sério. Vocês estão vendo essa lateral dele aqui? Foca, foca. Essa lateral dele, por ser mais larga, meninas, ele adapta mais ao corpo e ele fica muito confortável. E eu acho assim, pro nosso dia a dia, a gente tem que usar algo que deixa a gente confortável, né? A gente gosta de roupa confortável e a nossa lingerie, nossa peça íntima, também tem que trazer esse conforto pra gente. E eu amei. Meninas, muito obrigada. Romantica Lingerie, eu amei. Conforto é surreal. De verdade. É um sutiã básico, porém super confortável. Não marca na roupa. E você fica linda, maravilhosa, por fora e por dentro. Gente, esses foram meus recebidos do mês, o primeiro recebido. Uhul, que vai ficar pra história aqui no canal. Meninas, é isso. Muito obrigada. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Dá uma passadinha lá no site da New Chic. Entra no Insta da Romantica Lingerie. Eu tenho certeza que vocês vão amar os produtos, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Já deixa seu like. Me segue lá nas redes sociais. Muito obrigada mesmo. E até o próximo vídeo.